Qual a diferença entre ciclone, tufão e furacão? Conforme repercutido pela BBC Brasil em reportagem de 2018, todos esses termos se referem a tempestades tropicais. O que de fato diferencia a nomenclatura são os locais onde ocorrem. Se um fenômeno do tipo se manifesta no norte do Oceano Atlântico e nordeste do Pacífico, o nome utilizado é furacão. Por outro lado, se a tempestade ocorre no noroeste do Oceano Pacífico, o nome empregado é tufão. Quanto ao ciclone, termo que tem sido bastante escutado por brasileiros nos últimos dias, compreende uma tempestade tropical que ganha forma no Pacífico Sul e Oceano Índico. Mas, afinal, o que classifica esses fenômenos? Bom, o National Geographic Brasil repercute que a classificação ocorre quando a tempestade registra velocidades intensas de vento. Especificamente, para ser determinada como ciclone, furacão ou tufão, a tempestade precisa ser caracterizada a velocidades de ventos que tenham ao menos 119 km por hora. Por outro lado, caso o fenômeno registre velocidades de 179 km por hora, passa a ser classificado como um furacão intenso. A partir dos 241 km por hora, passa a ser chamado de supertufão. Matéria retirada do Portal Aventuras na História Aventuras na História